A fita de inauguração da nova Câmara Municipal de Aparecida foi cortada com a presença de várias autoridades. A conclusão da obra, que teve Pedra Fundamental lançada em 2009, agora é um marco político para o município. Foi um desafio que nós enfrentamos aí. Quando nós assumimos em 2021, essa obra estava paralisada. Nós economizamos aí durante dois anos e retomamos a obra em janeiro de 2023. Com recurso próprio, nós conseguimos chegar a esse resultado. Hoje nós estamos entregando aí uma sede nova para o povo de Aparecida. Cheguei na Câmara Municipal como assessor de vereador Macedo. Em 96, 28 anos que eu faço parte dessa história aqui. Aí fui vereador quatro vezes, fui duas vezes presidente da Câmara, duas vezes secretário. Uma do Ademir Menezes aqui presente, uma outra do nosso saudoso Maguito Vilela, Daniel. E fui vice-prefeito e agora Deus foi generoso e eu sou prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia. O governador em exercício, Daniel Vilela, filho de Maguito Vilela, uma referência de transformação histórica para o município, esteve na inauguração. A Aparecida precisava de ter um prédio digno do poder legislativo, uma cidade que tem mais de 600 mil habitantes, maior do que várias capitais do nosso país. Recentemente teve a inauguração do seu centro administrativo do poder executivo e precisava de uma boa instalação para os nossos vereadores, para que a população também tivesse uma condição melhor para receber e participar das discussões legislativas do município. Já no plenário, o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, foi o primeiro a falar. A nova sede do poder legislativo recebeu o nome do pai dele, Palácio Léo Mendanha, pelo legado deixado ao município. Ele começa um trabalho, na época, como um agente imobiliário, vendendo lotes, e teve a oportunidade dada por um grande líder também dessa cidade, o ex-prefeito Norberto Teixeira, de acender a política, de começar todo o seu trabalho em prol da cidade de Aparecida de Goiânia. O prédio custou 22 milhões de reais, segundo a presidência, resultado da economia da casa, que trabalhou por anos em estrutura precária. O vereador Marcos Miranda acredita que o novo prédio facilitará o trabalho dele e dos demais colegas, e vai atender melhor a população e demais autoridades. Ficou um local melhor, mais digno, com o tamanho de nossa cidade, com mais de 600 mil habitantes. Agora nós temos aqui uma sede municipal, que ela tem o tamanho da cidade e do povo. Melhorou os gabinetes, melhorou a localização, o acesso. O povo de Aparecida de Goiânia mais do que merece ser atendido com qualidade, já que a Câmara Municipal do Poder Legislativo é a casa do povo. O povo de Aparecida de Goiânia mais do que merece ser atendido com qualidade, já que a Câmara Municipal do Poder Legislativo é a casa do povo.